em Manaus. Prefeito, vamos tratar do assunto ICMS da educação. Já há algum tempo que os prefeitos da região metropolitana tem sinalizado com números, com dados objetivos, o tamanho das perdas que os municípios terão. Aquilo que foi apresentado até agora nas discussões com o Tribunal de Contas, com os governos, foi satisfatório na avaliação dos prefeitos. A lei complementar, lei complementar é uma regulamentação de um dispositivo constitucional. Ela enfática que o Fundeb, né? O fundo que redistribui, deverá ter o critério baseado em alunos. A regra constitucional fala que tem que adotar o critério por aluno. Sim. Nesse esforço de encaixar o dez por cento dentro dos municípios, fez com que o por aluno fosse retirado. Acontece que o menor município de Minas Gerais é Serra da Saudade. Parece que são os cento e cinquenta habitantes e tem noventa e nove alunos. Recebe, que eu leio o maior, Belo Horizonte, tem cento e quarenta e sete mil alunos. Belo Horizonte recebeu um vírgula trinta e nove centavos. Serra da Saudade recebeu dois mil duzentos e oitenta reais, tá? De um para dois mil duzentos e oitenta. É um absurdo. Tudo aquilo que foi projetado, entendendo? Nos estudos que mostram o absurdo que aconteceria, em Bechim já aconteceu. Perdemos seis milhões duzentos e cinquenta mil reais no mês. Nós prevíamos uma perda de setenta e sete milhões, devido a um acúmulo maior de imposto, caminha exatamente por setenta milhões de perda que temos. No Brasil, tem um município de São Paulo que tem dez milhões de habitantes e tem certa saudade que tem oitocentos. Com demandas muito diferentes. Assim, agora, como é que vai botar no mesmo patamar? Dá para o aluno de Serra da Saudade fazer um curso de medicina, não ensino primário. E o outro recebe nada. Os municípios não são presentes na elaboração de uma lei e nem são consultados. Mandaram para os municípios, porque da proposta, que depois foi lá dentro da assembleia, teve audiência pública, teve audiência pública uma obra. Entendendo? Não chamar os municípios para isso. E na calhada da noite, depois, tira um dispositivo, tira, por aluno e deixa o negócio, assim, só por qualidade, você iguala. Serra da saudade a Belo Horizonte.